Bom dia, gente! Hoje é sexta, dia 30 e a gente tá saindo pra ir pro aeroporto já. São 6h20 da manhã e o Rafa não quer ser filmado, porque ele tá estressado. Ele odeia acordar cedo, então nem vou filmar, porque senão eu vou aguentar depois, né? Então, estamos indo para o Rio, vamos passar ano novo lá, nós dois. E vai ser muito legal, eu tô morrendo de fome e a gente planeja comer antes do voo, né, Rafa? Porque senão eu passo mal, né? Fico brava. Lembra do voo de Salvador? Foi osso. Chegou bem em mim e acabou a comida, então dessa vez estamos precavidos. Tô cheia de lanchinho na minha bolsa e é isso. Então tá, né? Eu vou desligar aqui porque o Rafa tá meio estressado. Mas a gente se fala. Gente, chegamos no Rio. Eu nem fiz vlog em São Paulo porque fiquei nervosa, porque eu não consegui comer. A gente pegou o avião e eu não consegui comer, porque foi muito rápido. E aí eu fiquei brava. Daí eu nem quis fazer vlog, fiquei de cara. Aí a gente chegou aqui, vamos pegar o Uber agora, não é não? Sim. E tomar um café. Porque eu tô com fome. E você? Nossa, tô com fome também. Muito, muito. Então, não, isso que você comeu lá, né? Porque enquanto eu fui no banheiro, nossa, tá um calor, deixa eu tirar essa blusa. Que bom que eu não tava gravando, ó. Eu tava falando aqui e não estava gravando. Bom, de novo, então. Chegamos agora no nosso hotel. E a gente veio tomar café aqui num espaço que fica na cobertura do hotel, que chama 706. Olha que bonito. Tá feliz? Gostou. Gostou? Então tá bom. Depois eu mostro pra vocês da vista pra praia, é muito legal. E é isso, a gente tá esperando pra sentar. Olha a mesa já pronta pra gente. Eu vou comer tudo, porque o Jordan não come nada disso aqui, nem o iogurte. É, só que eu não o iogurte eu falo. Olha só a vista que é lindo. Bom, agora eu vou comer que eu tô com muita fome. Tchau. Gente, os pratos não param de chegar aqui. É tipo o serviço de empratamento, eles vão mandando numa sequência. A gente já tá meia hora comendo. É, a gente já tá meia hora comendo. Tem um verso ali falando que bevem mais. Não, falando que bevem mais, que ainda tem mais uns três depois desse, né? Só você tá tão bonito, tem esse visual lá atrás. Pilastro? Idiota, não. Fala, Gisele, vai lá. Momento turista. A nossa direita, a gente tem a Lagoa, o Rio de Preitas. O Cristo está aqui, ó. Lá em cima. Do lado de cá tem a Praia do Panela. Pronto, agora eu quero o meu cachê. Direito demais, né? Gente, ficamos esperando aqui umas três horas pra pegar a chave do nosso quarto. Eu achei que era mentira, eu achei que era enganação. Em inglês, eu vou falar, mas não tem quarto, não. Então, assim, os pessoal que não tem esse hotel, tem que ter paciência. A hora do check-in é pra mais do que eles falam. Tipo, já é três e meia. E o check-in é três horas. Vou mostrar pra vocês o nosso quarto. Que finalmente, né? Finalmente. Achei que era mentira essa história de quarto. Achei que eu ia ficar lá na recepção o ano novo inteiro. Olha só, gente! Eu dormi muito nessa cama, porque o quanto eu dormi naquela poltrona lá embaixo, vocês não estão ligados. Tem aqui um guarda-roupa com um pão de açúcar. É um pão de açúcar isso aqui, né, Rafa? É. Entendente. Ó, já vou pendurar tudo. Os docinhos pra me deixar calma, porque os meninos demoraram um pouco, entendeu? Então, eles já me acalmaram aqui com os doces, frigo bar. O ar, pelo menos, é bem forte, né? Graças a Deus. Uma lozinha bonitinha. E a vista da praia. Que coisa mais linda, não? Três e meia e esse solzão. Delícia. Bom, e o que a gente vai fazer agora? Porque, tipo assim, já já tô com fome, de novo. Por isso que a gente comeu um boi no café da manhã daqui. Fala. O que a gente vai fazer agora? Já quiser. Vai pra praia? Ah, vamos pra praia. Não, mas seis horas já fecha a praia. Como fecha a praia? O serviço de praia. Entendi. Mas tá tão bonito, olá. Ah, mas você vai chegar e vai voltar. Ah, não exagera, vai. Claro. Vamos ver aqui o que a gente vai fazer. Até já. Tinha esquecido de mostrar o banheiro pra vocês. Então, cá estamos. Deixa eu mostrar. Pia com um monte de coisinhas. Pra gente. Olha lá. Ah, tá bom, né, amores? Um box. Tá ótimo. Tá, agora eu preciso fazer o número um. Preciso utilizar o banheiro, então, aguenta aí. Gente, estamos aqui na piscina do hotel. Olha que lindo que é aqui em cima. O tempo tá meio nubladinho, mas a gente pegou um sol, né? Olha o carinha aqui. Já no Aperol. Sempre. Olha a chuva ali. É. Nossa, é verdade. Olha aqui a parte de trás. Vai chover muito. Mas, olha lá embaixo. Que lindo. Dá pra ver tudo. É muito lindo aqui em cima. Eu gostei daquela vista. A gente fez umas fotos ali agora. E é isso. A gente vai ficar aqui até começar a chover. Depois, eu não sei o que a gente vai fazer hoje. A gente vai tomar açaí. Boa, boa. Boa. Lá na balada. Isso. Ai, gente. Só meu óculos novo. Eu tô muito da moda com esse óculos. Sério. Ó. Tô muito da moda. Sério. Olha só quem tá arrumado pra sair. Olha o Jordan. Jordan, dá um oi. Jordan tá com fome. Olha, a gente tá... Ai, não vou conseguir mostrar meu look. Vou? Não. Acho que não vai aparecer. Tá muito longe. Tá, depois eu mostro. Isso! Me mostra. Olha meu look. A gente tá em jantar no Balada, que é um restaurante que a gente adora aqui no Rio. Eu acho muito que devia ter em São Paulo. Você não acha, Jordan? Eu acho. Nossa, é muito bom. Dicas pra quem quer montar. É, dicas pra quem quer montar restaurante. Um Balada Mix. Ia ser assim, top. Daí a gente tá saindo agora, morto de fome. A gente ficou à tarde aqui no quarto, porque choveu. Daí a gente dormiu. No caso, o Jordan, porque eu já tinha dormido. Você pegou a chave do hotel? Peguei. Do hotel não, do Corpus. E aí a gente dormiu, né? O Jordan. E eu fiquei... Sei lá, nem fiz nada. Fiquei assistindo novela. E agora a gente tá indo jantar. E é isso. É que hoje choveu aí. Meio a nossa... Nosso dia na praia. Dia na piscina. Né? Ah, mas deu pra aproveitar. Deu, né? Deu pra aproveitar um pouquinho. Eu peguei até uma cor, ó. Ó, tem uma marquinha aqui. Um resquício de marca. Bom, eu vou mostrar pra vocês... Com certeza você vai comer o lanche, né, Dior? Vou. Vou mostrar pra vocês o lanche, que a gente adora comer aqui. Eu não sei se eu vou comer o lanche hoje, porque... Toda vez que eu venho aqui, eu como esse lanche só. E eu queria comer alguma coisa diferente, porque eu sei que tem muita coisa. Tipo, uns cardápios meio saudáveis, sabe? Umas coisas legais. E aí eu queria comer alguma coisa diferente, mas não sei. Pode ser que eu decida comer o lanche de última hora. Mas eu mostro o lanche pra vocês, porque é sensacional. Sério, eu quero tentar fazer em casa esse lanche, porque tipo, é muito bom. E você já chamou o Uber? É, a gente vai a pé. Ah, é, a gente vai a pé. A gente vai a pé. Porque é muito pertinho aqui do nosso hotel. É 400 metros? Muito pertinho. Então, já já eu mostro lá pra vocês. Olha só, chegou nessa comida. Eu pedi um medalhão de salmão. Nem vi que eu tinha muito. Eu gostei da cara do prato no cardápio e pedi. Batata noizete. E aí tem uma saladinha ali, caprese. E esse é o tal do lanche que o Rafa pediu. Já tá, ó. Feliz da vida que eu comeu o lanche. Não, não? É, fala aí o que é esse lanche. Não lembro. É filé mignon, queijo brie e molho de shiitake. Shiitake, menopão, shiabata. Hum, eu quero pegar esse. O nome dele é São Conrado. E o meu prato, eu não sei o nome, na verdade, mas ele tá na foto do cardápio. Pra quem vier. E esse suco de frutas vermelhas é tipo, o melhor da vida. É tipo, muito bom mesmo. Então agora, vamos comer. E aí? Tô aqui, minha mãe. Eu tinha até esquecido de gravar o vlog, cara. Tá vendo? Você não sou eu? É, por isso que eu te amo. E aí? Onde você tá? Então, eu fiz a maquiagem do tutorial. Ó, do tutorial de Réveillon. E agora eu tô colando meus cílios. E ainda tem que enrolar o cabelo. E aí depois a gente vai jantar. Quais são as programações pra hoje? Você sabia que você tá atrasada já? Não, não tô não. A gente falou que a gente ia umas nove e meia, dez horas. Agora são nove e pouquinho, tipo nove e dez. Eu só vou colar os cílios e vou... E quinze minutos e você acha que você tá pronta? Tô. Tá bom. Tá, fala aí quais são as programações pra hoje. A gente nem gravou na praia e nem gravou lá em cima. A gente só quis tomar só, entendeu? A gente só quis pensar na gente. Ah, mas tá preto? Tô muito, tô muito, menininho. Ai, tô muito, ó. Caraca. Tá preto. Então, quais são as programações pra hoje? A gente vai jantar agora. E depois? E depois a gente vai encher a cara, porque é ano novo, entendeu? Não pode falar que você vai beber tudo. Não, não, a gente não vai fazer isso. A gente vai encher a cara de risada, encher a cara de canapés, entendeu? De doce. Sushi. E aí depois a gente vai dormir. E amanhã a gente vai encontrar nossos amigos. Não é isso? Na Barra, né? Na Barra. Que é meio longe daqui. Será que vai ter fogos pra gente filmar? Não sei. Vai rezando aí. Então, vamos começar. Tô aqui passando a minha colinha de cílios. Tchau. Olha só, olha só o nosso jantar de anãozinho. Essa é a ceia do... A gente vai mexer no chupé. Tchau. Ai, só no maracujá eu vi no cardápio. A gente vai pegar um sushizinho. É, vamos começar com o chupé. Fica. 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 Gente, já estamos aqui no rooftop. Porque a gente é chique, né? A gente é... Como que a Joss fala? Menina fina. Menina fina? A gente é menina fina. Então, estamos aqui no rooftop do nosso hotel. Eu nem falei que hotel que a gente tá, né? É praia e panema hotel. Isso. E a gente tá esperando a queima de fogos. Aí lá embaixo tá tendo uma festa. E tá, assim, bem vazio eu tô achando, entendeu? Só que não. Tá super lotado. E a praia pra lá também tá bem lotada. E pra lá, pra lá, atrás, é Copacabana. Então, pra lá tem a maior queima de fogos daqui do Rio. Só que eu acho que vai ter aqui na frente do nosso hotel também. Porque tá tendo uma festança lá embaixo. Jordan, a gente podia ir pra festa, né? Dançar. Não. Não. O que você acha? Bora, bora. Quase caí aqui dentro da piscina, que vocês não viram. Mas tudo bem. Ia perder o iPhone, ia perder a roupa, ia perder a maquiagem. Antes da meia-noite. Só o champanhe que não pode perder. É, só o champanhe. Que no caso, tá com quem, né? Tá aqui, ó. Então tá, né, amores? Vamos esperar aqui. Eu trouxe minha câmera. Minha... Eu acho que eu não vou conseguir fazer foto com ela, né? Com a Instax. Mas tá. Vamos esperar. Gente, falta um minuto. Vamos começar com a gente regressa e vai já já. Ai, tô muito ansiosa. Eu sou muito animada, eu gosto do meu dia no novo. Vamos cantar a musiquinha. Adeus, ano velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Já? Três. Dois. Um. Feliz ano novo, Joe. Vai tirar o... Feliz ano novo. Olha que lindo. Vai começar. Olha lá em Copa. Ai, feliz ano novo. Olha lá. Olha em Copa, que bonita. Nossa, que lindo. Ai, amei. Feliz ano novo. Achei uma luz aqui pra mostrar a gente. A gente tá tentando ligar pra família agora. Ninguém atende a gente, sério. Eles abandonaram a gente, né, Joe? Hã? Ninguém atende a gente. Nem a minha, nem a sua. Temos abandonados. Abandonados aqui, ó. Jogados na sarjeta. Acabou a queima de fogos já. Lá, ó. Acho que acabou. Tá terminando. E aqui, acabou. Mas tá uma baladinha lá embaixo. A gente tá dançando. Vamos tentar ligar pra família mais uma vez. Liga aí. Liga, 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 liga. Quer, quer, quer. Gente, olha a minha choker nova. Vocês viram no vídeo de recebidos? Eu mostrei. Ela falou que ia usar no Reveillon. Eu gostei muito. Falei. Estamos tentando aqui, mas não está rolando, não atende, não atende, essa família está lá, eles querem passar o ano novo fora, a gente não vai atender eles então. Bom dia gente, bom dia Rafa, hoje é dia 1º de janeiro de 2017, que felicidade gente, e a gente acordou super cedo, era sete e pouco, o Rafa já quase teve um mini infarto, deu um probleminha lá em uma loja dele, e eu fui tomar um café, porque eu precisava muito, 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 fazer uma coisa que só eu posso fazer, sozinha, no banheiro, né? E aí eu fui tomar um café pra ver se me ajudava, porque eu tenho probleminhas intestinais quando eu viajo, eu não vou no banheiro. Não tem vergonhinha. Não é, eu não vou no banheiro, eu não consigo. Vergonha. Pode ser, pode ser. Vergonhinha. Aí eu fui tomar um café lá pra ver se eu ia no banheiro, acabei indo, mas quero de novo. E agora a gente vai tomar nosso café colonial aqui, nosso café muito chico de rei e rainha, aqui no 706. Não, a gente tem reserva. Então, aí, aqui é muito lindo, a vista é muito bonita, e o café da manhã, não sei como vai ser. É o mesmo lugar que a gente tomou café da manhã, olá, tudo bem? Aquele dia que eu mostrei, mas hoje eu não sei se vai ser... Se você só... Eu não sei se vai ser diferente... Eu não sei se vai ser diferente do café que a gente tomou naquele dia, mas é aquele café que vem em vários pratos, sabe? Tem entrada, 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 prato principal, prato principal, sobremesa, sobremesa e champanhe no final. É bom. É bom. Olha lá como que é bonito. E a vista é pra praia. E é isso. E aí, já tô feliz, tem meu prato de frutos e iogurte orgânico, e o Giorda tá quebrando a cadeira. Essa cadeira, eu não sei não. Olha só, não sou bonita, meu povo. O Giorda quase quebrou a cadeira agora, ele tá trocando, mas não paga a mix. Agora a gente vai tirar uma foto, um modo retrato aqui, com essa cara. O que é? Tirar uma foto com o modo retrato, vai se arrumar. Peraí. Eu tô filmando. Gente, tô aqui na praia com o pessoal, ó. Flavinha. Cadê o Vitor? Vitor. Mara. Olha aqui a lindeza da Rê. Pelo amor de Deus. Ó o Rafa ali. Nossa. Cadê o outro Rafa? Só a galera da Carol aqui, gente. A gente vive Carol, ótimo que as Carol assim, o dia e a noite inteira, entendeu? Aí a gente veio aqui pro Rio e encontrou essa galera toda. E aí a gente tá na praia, conversando, tomando uns darinques. E vamos filmar a Rê de novo, sabe que ela não quer aparecer? Eu sou eu? É louco! É, vai pro vlog, vai pro YouTube. Agora filma ele que eu quero ver a desenvoltura. Tcharam! Eu tô praticamente um ator. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai comer, né? Pastel? Camarão. Ah, não acredito que é camarão. É pastel, né? Nossa. Açaí no Balada Amiga. Frutaria, frutaria. Gente, essa galera aqui, ó, vou dizer pra vocês. Tá ruim, viu? Tá ruim que eles... Ó, já vamos fazer, beber cerveja, nem tomo cerveja. Ó. Tá meio quente, tá falando. É rar e quente. Então tá bom, então pode. Ó, mais muito chato. A minha espécie do Mati. Gosto de gente chique, entendeu? Gosto de gente chique. Menina fina. Olha o óculos da Mara, que chique. Aí, óticas Carol. Deixa eu ver? Limeira. Ó, óticas Carol Limeira. Aqui, ó. Ó, a Dona Ivone tem um desse, né? Eu tô falando que você lembra muito a Dona Ivone? Dona Ivone ia gostar de você. De ficar aqui, ó. Na praia com você. É verdade. É verdade. A gente tá dando uma passada aqui correndo. É verdade. Dá uma passada aqui correndo. O que? Os artistas. É, ai, ai. Sai. Só tem, só tem gente. A gente não gosta que venha tjetar. Não, não gosta. Não. O povo fica só aqui querendo autógrafo, entendeu? Não dá. Mas a gente tá esperando aqui com a One Raymond passando correndo. Sorrindo. Então já já a gente vai comer um pastel e ver o pôr do sol. Agora são cinco. Não, pastel não. A gente se deu um nível. Agora é camarão que a gente tá esperando. Camarão. Mas camarão dá ruim, não dá piriri? Não, não dá piriri não. Gente, ó. Eu tenho minhas dúvidas aqui com esse camarão, hein? Eu vou ficar famosa. Eu nem consegui ficar no sol hoje. É verdade. Ela tá empolgada. Ela tá empolgada. O Vitor que gosta, né, Vitor? O Vitor quer ser famoso. Ele daria tudo pra ser famoso. Ele quer ser blogueiro. É o nosso, Cauã. É o quê? Cauã Raymond. Do Paraguai. Faz um catra com ele. Peraí. É o quê? Vamos passar. Você edita aí. Cuidado que são iPhone 7. Mariana, Juliana, Marieta, Julieta, a Cala, a Tani, a Vilma, a Dilma. A mamã não, a mamã fica. Ela curte o funk, ela é na balada. Ela sai com as amigas, ela curte beber. Namorar é o caralho. Eu quero é putaria. Gente, agora vai ficar de ponta cabeça. Gente, o que é isso? Muito sensacional. Então, o vlog normalmente eu não corto. Eu boto do jeito que tá, porque aí é tipo vida real, real life. Isso, um amendoinzinho que chegou aí. Deixa eu ver, moço. Ixi, eu tenho alergia, não posso comer amendoim não. Você tem alergia a amendoim? Como você vai comer? Seu vlog vai sair no hospital. Vai ter histórias pra contar. O que você pode morrer? Você bota no Twitter agora? O que você bota no YouTube? Não, no YouTube. A gente acabou de pedir um pastel aqui da esposa do moço da nossa barraca. E aí, olha o que aconteceu. A gente enterrou os pastéis porque era muito ruim. Era muito ruim. Vou até mostrar de frente pra vocês verem que é real. A gente plantou o pastel aqui pra colher mais tarde. Só pra ele não ficar chateado, porque o pastel era ruim, gente. Parece uma empada. Era muito ruim. Gente, viemos comer aqui uma coisinha porque lá na praia tava a osso. A gente não conseguiu comer nada. A gente veio num barzinho. Olha aqui a cena. A gente veio num bar que chama 399. É na Barra. E é isso. A gente já comeu. Já tô acabada aqui. Só não gostando do camarão. É, só não gostando do camarão porque tem casca. E eu não gosto. Eu tenho preconceito. É o quê? Vai enterrar o camarão? Nossa, vamos enterrar. Vamos abrir um buraco na areia de novo. Ah, e a Rep pediu um pastel que veio, né? Empada de novo. Um pastel que não rolou. É um pastel legal. Explica pra eles o que é pastel aqui. É assada, empada. Em formato de pastel. Ela emplanada. Tipo, não é nada frito. A gente não tem pastel frito aqui. Eles não sabem o que é pastel. De feira. Assar pastel de feira. Nossa, queriam pastel de feira. Eu sou o Jô Suárez. Eu sou o Jô Suárez aqui. Rafa, responde no Rio. Vamos fazer o Jô Suárez. Vamos fazer o Jô Suárez. Vamos fazer o Jô Suárez. Vai. Rafa, tudo bom? Beleza. Você é muito bem-vindo aqui. A gente queria saber um pouco mais sobre você, sobre sua história. Nossa, me vim, eu favorito. Você quer entrevistar aqui, ô... Nani People? Rafa, o que é seu hobby, seu lazer hoje em dia? Meu hobby, meu hobby. Futa o seu hobby? Qual que é meu hobby, irmão? Nossa, não sei. Seu hobby é ir pra loja, não sabe? Ir pra loja, pra lojinha, vender, fazer muitas vendas. Aí ele fica feliz da vida. É como se ele tivesse ido pra um spa. Rafa, fala pra mim. Você prefere bater meta ou levar a mamar pra jantar? Olha só. Bater meta mil vezes. Se eu não bater meta, não tem jantar. É. É melhor bater a meta e depois... Não tá fácil. Namorar, dono de lojinha, não é fácil, Mourinho. Vai achando que é só maravilha. Jô, manda um beijo aí. Beijo do gordo. Tem a imitação da docatra, né? Ah, é? Você vai colocar na edição. Vou colocar. Rafa, peixe ou carne? Peixe ou carne. Como que é aquela brincadeira? Sabe o que você tem que escolher? Peixe ou... Loiro ou morena? Puta, fudeu. Bem ou menos. Como você tá, Mourinho? Bem ou menos. Eu tô loira, vai. Tem que ser rápido. Vamos fazer que tem que ser rápido. Bate bola. Você sabe como que é bate bola? Bate? Limão. Tem que você fazer as perguntas do cara em caído, daí você põe uma boa no meio. Mas eu tô nem pensando a boa pro meio. Vamos lá. São Paulo ou interior? São Paulo. Dubai ou Cancun? Dubai. Dubai. Vamos lá. Snap ou Stanley? Whisky ou vodka? Vodka, com certeza. Vodka, com certeza. Um energético com suco? Energético. Balada ou sertanejo? Balada. Massa ou pizza? Massa. Ele deu uma cara de sertanejo? Frango ou carne? De novo, frango ou carne? Já foi? Carne ou peixe? Agora é frango, caralho. Ah, tá. Ele continua na carne. O que mais? Faz uma pergunta boa, hein? Pergunta boa? Rafa, que olha só os seus planos com a mamá. Que pergunta. Trava, vai dar tela azul. Não, agora ele vai ter que falar. Agora vai ser mais uma. O que? Mais uma apagação de mim. A gente tá evoluindo. Como é que é? A gente tá namorando, tá evoluindo. Quem sabe não rola um noivado. Uuuuuh! 2017. Essa é a data. Ele não funciona com o Brasil. A tática é muito boa pra acabar com o brigo. Expliquei então. Qual que é a tática? A gente não tá brigando muito, mas... É o foco, né? É o foco, não é? Não, mas já briga, 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 briga. Eu quero. Quando alguém tá brigando, começou a brigar, por exemplo, vocês dois começaram a discutir. A gente tá aqui assistindo. A gente conversa. Briga, 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 briga. A gente vai fazer graça só brigar na hora. Boa. Dá um beijinho. Boa. Tá, então qual são os nossos planos? Quantos filhos você pretende ter? Dois. Dois? Porque um não pode ficar sozinho sem o outro. Bernardo. Nossa, Bernardo? Não. Não, Bernardo é bonito. O que eu acho? Lorenzo. Lorenzo. E menina? Não, menina não. Dá muito trabalho. Não, menina sim. Menina tem que... É bom propor lá sim. Menina como? Lívia. Lívia não. Nossa, Lívia tem nome de... Não, menina pode ser Maria Clara, Maria Eduarda. Uber, certeza. Uber, certeza. Estou amorado de me aparecer nunca mais. Estou papaxi. Vai dar buchiche, certeza. Vai dar buchiche nesse vídeo. Caso ou apartamento? Caso. Conta uma piada boa. Conta uma piada boa. Não, não. Pô, essa foi a entrevista aqui. Todo mundo faz... Eu não perco aqui agora. Agora bate bola. O DELICU agora. Vai o DELICU cantando agora. Eu não sou DELICU. Muito bom, muito bom. Muito bom. Gente, as meninas não aguentaram. Tinha uma drogaria Venâncio aqui na frente do bar que a gente veio comer. E a gente entrou. Vamos dar de All Greens aqui. Vamos pegar tudo correndo. Mentira. Mas vamos ver o que tem. Parece que tem muita coisa. Porque olha o tamanho. Olha o que a gente veio pegar na real. Olha o tamanho. Marmita Fit. Tem até marmita Fit. É isso que a gente vai levar. Uma cancha de galinha, sopa de batata para a lua. Vamos ver o que tem aqui de bão. Mas esse é o shampoo. Gente, olha os produtos da lua aqui. Desmaia o cabelo. Eu fiquei assim. Nossa, eu estou desmaiada mesmo. Olha aqui. Desmaia o cabelo. É para deixar bem lisinho. Nossa. Imagina. A gente está vendo aqui os produtos. Nossa, acho que eu gostei. E a Flá falou que esse rapunzel aqui fez crescer o cabelo. Alguém já usou. Estou super querendo levar, mas estou na dúvida. Dizem que a máscara... Olha esse shampoo. Ah, que loucante. Não, mostra aqui. Do amor de súbita que a reta... É um shampoo sólido. Mostra como é que é. Gente, é uma pasta. Olha que legal. É esfoliante. Maravilhoso. Detox esfoliante. Ah, e aí? O que será? O que é fácil? Leva? Ah, leva. Oh, my. Gente, eu acabei de comprar Latisse. Eu estou muito feliz porque meus cílios agora vão crescer. Alguém aí já usou. Obrigada, viu? Alguém aí já usou Latisse? Dá um oi aqui, moça. Oi, moça. Hein? Alguém já usou Latisse? Eu queria saber como que é, se funciona mesmo. E aí, a Rê está passando. O que você comprou, Rê? Muitas coisas. Ai, meu Deus. Essa água. Água termal. O demaquilante. O demaquilante. É demaquilante, né? O negócio que você falou que é bom. A esponjinha. Isso daqui que eu vou experimentar, que eu não sei, morte súbita. É uma máscara. Eu não sei o que é isso. E tirar a maquiagem dela. Gente, fizemos muitas compras boas. Olha a cara que tá me... Estou muito feliz, sério. Eu comprei Latisse e agora os meus cílios vão crescer naturais. Maravilhoso. E eu comprei também os produtos da linha Rapunzel, que é pra crescer cabelo lá da Lola. Vamos ver se é bom, se funciona. Vou fazer resenha pra vocês lá no blog, então. Agora deixa eu voltar. Vou voltar que os meninos devem estar doidos já, que a gente tá gastando aqui. Mas tá bom. Gente, hoje a dia é dois. Viemos almoçar. Aqui num sushi maravilhoso. Eu nem tinha filmado hoje, amanhã, porque foi igual todas as outras, né, Rafa? A gente acordou, tomou café, vai tomar sol. Morreu no sol. Eu tô com uma queimadura aqui, ó. Mas fui parar no hospital, brincadeira. E aí a gente veio num sushi aqui, que eu falei, meu, eu preciso fazer vlog disso, porque é muito bom. Olha só o povo que a gente tá indo, ó. Ele é com azeite de trupa. Com ovo. Com flor de sal. Com flor de sal. E, gente, é muito bom. Muito bom. Chama Sushi Leblon, esse sushi aqui. E fica no Leblon, óbvio. Fica bem perto da nossa santerra. É tipo 10 minutos. E, nossa, é muito bom. Olha isso. Daí a gente tá sentado aqui bem no... Como chama isso aqui? Balcão? Sushi bar. Sushi bar, ó. E a gente tá vendo o Sushi Man, que eles estão fazendo o sushi. E é muito delícia. Dá uma fome. É uma vontade de comer tudo o que eles estão fazendo. Que é muito legal. Agora eu vou comer, porque antes que o Rafa coma tudo o polvo. E é isso. Tá bom. E, gente, vocês não sabem. Quando eu comecei a namorar o Rafa, eu não comia polvo de jeito nenhum, né? Eu tinha preconceito com os tentáculos. Eu achava que ia fazer... Como é que fala? Ia fazer sucção. Sucção. Ia ficar, tipo... Ventosas, né? Ia ficar, tipo... Sabe? Eu tinha medo de comer. E aí eu comecei a comer por causa dele. E, nossa... Cara... Obrigada. Muito obrigada por isso. Porque tá muito bom. Sério. Sério, meu. Gente, estávamos dormindo lá no quarto. Na verdade, eu não estava dormindo, não. Quem estava era o Rafa. E aí eu vi que estava anoitecendo, estava muito bonito pela janela. Então a gente subiu aqui e olha o pôr do sol. Que lindo que tá. Muito lindo, muito lindo. E aí eu falei, ah, eu vou encerrar o vlog aqui em cima, né, Dior? Tô com sono. Então é isso, gente. Olha que lindo. Aquele morro ali é o Vidigal. E é, tipo, uma vista incrível. Incrível, sério. Esse hotel é muito legal. Tipo, a vista aqui dele é muito legal. Ó. Então é isso, gente. Vou encerrar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí a semana entre o Natal e o Ano Novo. A viagem, o que a gente fez por aqui, as dicas e tal. Não esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram. E também comentar aqui falando o que vocês mais gostaram e tudo mais. Enfim, menina aí já vai tomar sol. E é isso, gente. Não esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram. Deixar seus comentários falando se vocês querem mais ver esses vlogs. Fala aí o que você quer falar. Um beijo, tchau. Feliz 2017 pra todo mundo. Que seja um ano incrível pra vocês. De muitas realizações, conquistas e tudo mais. Manda um beijo. Dior? Tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau.